Música Então essa pessoa que chegou e levou o surf para o lugar, para mim ele já é um local, ele plantou a semente. Música Parecia a Indonésia, Bali e tal, a gente botou o codinome de Bali para ninguém saber onde era o lugar. Música Música Ele criou uma história, ele criou uma história verdadeira. Então meu filho, meu neto, meus binetos, sempre todo mundo vai saber quem é Pico. Música 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 Música